A torcida canta, Tahiti, Tahiti, mas a Espanha tá chegando, bola pro gol! Gol! Fernando Torres para a seleção da Espanha, 4 minutos de jogo no Maracanã. Ele apareceu lá pela esquerda, vamos dar uma olhada, ó. Foi ele que construiu a jogada, pra chegar e pra bater, entre o goleiro e a trave. Com a zero pra Espanha, Paulo César Vasconcelos e Edinho. Ele se deslocou bem, fez aquilo que, na linguagem de futebol, soma até o 1-2 e o... Chegamos a 30 minutos deste primeiro tempo no Maracanã, Copa das Confederações, é no Brasil, é no Sport TV. Bola pro Davi Vilha. Ainda o Davi, pé direito, pé direito, pé direito, ia bater, não bateu, rolou, que bolaça pro Silva! Gol! Davi Silva pra seleção da Espanha. 31 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Vamos ver o lance? Pensei, Edinho, dá uma olhada, olha que bola, hein? E aí ele tira do goleiro com tranquilidade. É, entrou sozinho, né? O importante é que é isso aí, se infiltrar. Foram dois jogadores, o Tahiti pra bola, apareceu o Fernando Torres. Bola na frente pra ele, posição legal, tirou do goleiro! Gol! É o terceiro da seleção espanhola, Fernando Torres, 33 minutos, 3 a 0. Mais uma vez, observem, o Fernando Torres tem posição legal, toca e se desloca. Havia um técnico brasileiro, chamado Gentil Cardoso, que dizia que quem se desloca recebe, quem pede tem preferência. A frase é dos anos 50, mas ela permanece atualíssima no futebol, que é muito bem praticado pelo Barcelona, é muito bem praticado pela seleção espanhola do Fernando Torres. Martínez, Montreal, olha que bola pro Davi Silva, só dois jogadores da defesa, gol! Davi Vilha! É o quarto gol da seleção espanhola no Tahiti, no Maracanã. 38 minutos de jogo, hein? 4 a 0. É, um 4 a 0 é absolutamente previsível. Você observa, levanta a cabeça, olha, a bola passa pela marcação e Davi Vilha entra. Faz o quarto gol, não se esperava outra coisa, na verdade, é o Silva retribuindo. Olha o Davi Vilha, o passo que recebeu pra fazer o terceiro, Davi Vilha faz o quarto. A seleção do Tahiti não tem nenhuma condição de resistir. Tirou o Dalí o Ludivion. Mata. Olha a bola pra dentro. Gol! Davi Vilha! Três minutos no segundo tempo. É o quinto gol da seleção espanhola. Segundo gol dele no jogo, hein? Davi Vilha! Iniesta tá ali atento. Vamos ver como é que foi o lance. A evolução aqui pela esquerda, ó. Toque sutil no passe feito pelo Monreal. 5 a 0, Paulo César Vasconcelos. Impressionante a movimentação no Davi Vilha. Aquele que tá levando o jogo a sério o tempo inteiro. Martínez. Davi Silva. Olha que boa bola pro Navas. Chega a Espanha! Gol! Mais um do Fernando Torres. Mais um da seleção espanhola. Terceiro gol do Torres na partida. É o sexto da Espanha. 6 a 0 aqui no Baracanã. E aí se a posição do Navas era boa ou não. A gente tava mostrando. E o gol do Torres, ó. Esse é o grupo B. Nesse momento a Espanha liderando. Lançamento pro Vilha. Posição legal. Saiu mal o goleiro. Gol! Da Espanha é o sétimo. Vai contando aí. Sétimo gol da Espanha. Saída errada do goleiro Rocha. E o Davi Vilha. Gentilmente foi lá. Ajudou o goleiro a se levantar. Olha aí o lançamento. Sete a zero. Pensei, Edinho. Bom, dois pontos pra se destacar no lance. O cumprimento, o consolo do Davi Vilha a essa falha do Rocha. O aplauso do público ao gesto do Davi Vilha e a solidariedade com o goleiro no Tahiti. É, o goleiro até que saiu bem. Ele falhou na execução do gesto, do movimento ali de pegar a bola. Agora eu achei que estava impedido. E como a torcida participa, né? A torcida presente aqui é o Maracanã. Olha a chegada! Gol! Agora foi do Mata. Juan Mata. Vamos ver de novo aí como é que foi a construção da jogada, ó. Só no meio das pernas do Rocha. Por isso ele estava, inclusive, socando o chão na imagem seguinte ao Mata comemorar o gol. Reparem, o Mata finaliza com a parte interna do pé. Olha essa imagem. Uma das imagens da Copa das Confederações. A diferença do Rocha o transforma nos personagens do jogo. Dispara por ali o Torres. Ele perdeu o pênalti. Agora atira do goleiro. Gol! Ele perde o pênalti, mas faz o nono gol da seleção da Espanha. Fernando Torres, 33 minutos do segundo tempo. 9 a 0. E se redimiu rapidamente. Até a gente vê a expressão dele agora, dizendo ufa. Porque realmente, na hora do pênalti, ele bateu muito displicente. Colocou o pé de apoio muito atrás e a bola subiu. Até agora ele se redimiu. Entrou mais uma vez sozinho, brigou o goleiro e fez o gol. E o desespero ali do Valar, né? Tentando evitar o gol do Torres. Mais uma vez aí, você acompanhando. Mas, você vê aí, a Espanha foi altamente eficiente. Olha o Navas de novo, tocou para trás. Torres, Davi Silva, pé esquerdo na bola. Gol! É o décimo! É o décimo da seleção espanhola. Davi Silva! 43 minutos do segundo tempo. A Espanha faz 10 a 0 no Tahiti. E o toque de bola não precisou realizar hoje, executar hoje, porque você não teve necessidade de envolver o adversário.